Salve, salve, heróis! Tom Leão, mais uma vez, canal Rush My Edge E dessa vez, galera, trazendo aí pra vocês uma coisa que já não troca há muito tempo Andar de masmorra Só que eu não estava trazendo andar de masmorra pra vocês Porque eu já tinha passado do andar 150 Mas aí chegou a atualização e eu passei aqui do primeiro piso Vou mostrar aqui pra vocês como é que foi aqui Que eu fiz a estratégia Pra quem perdeu a live, eu vou deixar aí também na... Eu peço que vocês acompanhem a live, mostrei tudo que tinha da atualização Eu vou trazer as coisas aos poucos pra vocês Em vídeos também, porque a atualização é muito grande Mas qual foi a ideia aqui? A ideia é matar o Kárez Nesse primeiro piso aqui, a ideia foi justamente matar o Kárez o mais rápido que fosse possível Tudo bem, eu vou acabar matando o Jason primeiro E depois eu vou matar o Kárez Por quê? Porque o Kárez está despertado E o Kárez despertado tem dois HPs Então isso enche muito o saco Aí a ideia é justamente, pelo menos assim Se não matar, pelo menos tirar um dos HPs dele E é isso que eu vou fazer Tô só marcando ele E ali, HPzão, HPzão Marquei de novo Vou tirar agora o primeiro HP dele Vocês puderam ver que quando o... Quando o Jason morreu O HP da... O HP... Deixa eu... Cadê o pause? Isso tá na frente do pause Quando o Jason morreu Eles ficaram maiorzinhos, né? Porque eles ganham mais dano Eles ganham buffs Os personagens ganham buffs Quando eles morrem Nesse primeiro piso E assim Ó, matei Agora olha o tamanhão Que eles já... Que os outros daqui já ficaram A mira O Blaine E tudo mais A partir de agora eu vou marcar O Blaine Mas a minha mira Vai ficar marcando a mira ali Então, beleza Vou deixar matar a mira então É... Quando eu fiz a... E aqui você faz a substituição Mesmo sem o personagem morrer Por que eu fiz a substituição ali Tirei o Gears E botei o Gridlock Porque meu time tava todo em silêncio E o Gears já tinha soltado duas Ultimates Como o Gears vai perdendo potência A cada Ultimates que ele solta Então, ele já tinha soltado duas A partir da terceira Ele já fica bem defasado Eu falei Vou tirar o Gears agora E utilizar E vou botar o Gridlock Aí, beleza Tô dando suporte aqui pro time Mira vai morrer E aí, olha os tamanhão Que o Blaine e a Mito ficaram ali Agora é matar o Blaine Porque o Blaine Que é o chato ali Por conta dos efeitos E a Mito Olha o HP Olha lá Ela morreu Ela aumenta o HP E aumenta mais ainda o tamanho Aí Eu fui fazendo o jogo Só que eu vi Pô Eu vou precisar de um pouquinho mais de tapa Pra conseguir matar essa garota Vou usar o Ultimate do Gridlock E vou tirar o Gridlock de campo Usei a Ultimate E agora eu vou tirar o Gridlock de campo E botar a Sul E aí a Sul já vem com o Ultimate Pronto Finaliza o Mito E a gente passa Do primeiro andar Da Masmorra Elite E Bem O que eu tinha falado Era por conta disso aqui Isso aqui Que faz Quando um morre As restantes Receberão Bônus de dano De ataque De poder de habilidade Armadura Resistência E saúde Por isso que aumentava O dano Delas E agora Nesse piso aqui Vamos ver o que que vem aqui Cada herói inimigo Terá imunidade Ao dano físico No início da batalha Depois que ele Ou ela Morre pela primeira vez O herói Ressuscitará Dessa vez Com imunidade Ao dano mágico Olha que beleza Então a gente Nesse segundo piso A gente vai ter que começar Com o time mágico Provavelmente Todo o time mágico E depois Ir botando Aos poucos Peça física Não é Botar De uma vez só Não Porque ainda vai ter Personagem vivo Bem interessante Gostei bastante Cada andar Ter um negócio Diferente Esse se chama Morte No primeiro Era Vingança Olha É o nome De Coisas De malefícios Gostei Gostei Bem interessante E os heróis Já vêm despertados Nesse bagulho Aqui Só pra dificultar Um pouquinho mais Então é isso Quando eu passar Do próximo piso Eu trago aí Pra vocês Certo galera Espero que vocês Tenham gostado Já serve Como duas coisas Pra vocês Serve como O pessoal Já passou até Do estágio Elite 10 Aqui Que beleza Então Assim Já serve Como Novidades Da masmorra E Também Um Um pouquinho Do que eu Utilizei Pra passar Desse primeiro Piso É isso Galera Valeu Abraço A todos E eu Fui Tchau 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 Tchau